Boa tarde, estou aqui no bairro da Ana Clara, aqui em Belo Horizonte, vou apresentar pra vocês essa casa aqui excelente, uma casa grande, uma casa muito boa, aqui nós temos a sala, vimos ali a entrada, a garagem, vou mostrar pra vocês aqui um pouquinho, aqui do primeiro movimento aqui, aqui na sala nós temos o lavabo, aqui nós temos acesso a área, temos aqui painel pra televisão aqui, uma área gourmet, possui aqui uma quadra também, temos aqui acesso pela cozinha, pela área de serviço, aqui nós temos a área gourmet, uma churrasqueira ali enorme, ali nós temos um banheiro de serviço e um quarto de serviço aqui, temos também a área de serviço próximo da garagem, vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da fachada, vou mostrar pra vocês agora, aqui o segundo pavimento, que vamos acessar aqui, passar pela sala, aqui nós temos todo o acesso, aqui nós temos um pouquinho da cozinha, vou mostrar pra vocês aqui os armários da cozinha, vou mostrar pra vocês aqui o pavimento, aqui nós temos mais uma sala, aqui mais uma sala, aqui em cima nós temos três quartos, temos armário aqui no corredor, vou mostrar pra vocês aqui o primeiro quarto, temos a vista para a área, aqui nós temos o banheiro social dos quartos, possui espelho, armário, boxe de vidro, aqui nós temos o segundo quarto, também armário planejado, e aqui nós temos o terceiro quarto, que é a suíte, vou mostrar pra vocês aqui o banheiro da suíte, bota com espelho, boxe de vidro, armário embaixo da pia, aqui a vista para a rua, vou mostrar pra vocês ali, também o armário da suíte, vamos acessar agora, a garagem, e a lavanderia aqui, área de serviço, passamos aqui pela cozinha, e aqui nós temos, uma dispensa aqui, um quartinho, aqui nós temos acesso, a garagem, a garagem é enorme, uma garagem muito boa, mostra pra vocês mais a parte da área, de todos os espaços, aqui nós temos a lavanderia, temos aqui, mais este quarto, possui aqui um banheiro também, e aqui também possui o quarto, que dá acesso, a garagem, e é isso, se vocês gostaram dessa casa, venham acessar o nosso site, venham também conferir, nossas alheias de fotos, e a gente vai visitar.